Não, porque eu quero falar disso mesmo, porque o lance do... Mano, o que deve ter de moleque chamado Gabriel por sua cara é que Gabriel é suave. É, né? Gabriel passa batido. A mãe não ia reclamar tanto. Tipo assim, Neymar, Neymar é muito diferente. Neymar, caralho. Tem quantos Neymar? Só os dois. Sabe que tem muito Neymar, será? Deve ter depois agora. Mas é loucura, que nem o Whindersson, não pode. O Whindersson é só ele. Mas Neymar não é tão estranho igual o Whindersson, né? Neymar é o nome... É que o Neymar é o pai, né? Caralho, mano. O cara... Ó, Neymar, já deu errado. Você vai pôr do moleque aí como... Ele é foda. Não, Neymar... É um nome bom, mano. Mas não pode ter nome comum não no futebol, mano. Não sei como você deu certo. Ah, mas aí tem o Gabigol, né? Exatamente. Quem foi que batizou de Gabigol? Mano, foi uma loucura, porque quando eu jogava futsal no Santos, também tinha muito Gabriel. E aí, mano, época de MSN, mano. MSN e Orkut, tá ligado? Aham. Já era Gabigol no Orkut? MSN, já era Gabigol. Gabigol, underline matador, arroba hotmail.com. Caralho, é pra ter certeza que o cara é goleador, tá ligado? Meu MSN. E se confiar na perna esquerda? Esse era meu MSN, mano. E aí, mas os moleques ficavam brincando comigo de Gabigol. Aí eu coloquei no MSN, coloquei no Orkut. Aí na chuteira eu botava Gabigol. O foda é ter esse nome e não fazer gol. É isso também que é foda. Mas eu acho que não tem nenhum cara que se tem gol no nome e não faz gol, mano. Tem. É uma arrombada, né? Tem sim. Tem? Tem. Fala aí quem é. Não vou falar, mas tem. Quem é, sabe. Quem é, sabe. Quem é, sabe que tá devendo gol. Mas é que nem, se eu sou o André Balada, na minha camisa não ia ter nem André. Balada. Melhor nome, né? Viado, é que ele não quer assumir, mas balada. Esse seria eu, mano. Já viu um vídeo dele, uma foto dele na balada? Ele tá dormindo assim, ó. É muito bom, velho. Eu vi. Foda-se, mano. Adorei. Adorei, adorei. Adorei. Me chama. Me chama pra próxima. O cara quebra, foda-se. Faz gol, foda-se. Foda-se. Representa. Ô, Gabigol, mas tipo assim, voltando no começo da sua carreira, você desde molequinho, mano, você se destacava, você já sabia, sua família, seu pai já falava, mano, você vai ser jogador, mano. Meu pai sempre teve esse sonho comigo. Meu pai e minha mãe, então eles sempre fizeram de tudo pra que acontecesse isso. Eu não tinha noção, né, assim, da parte. Eu tinha como você ter noção um pouco, e quando eu fui pro Santos, porque eu jogava no São Paulo, mano. E aí, o São Paulo não dava a estrutura pra mim boa, sabe? Então eu tinha que pegar três ônibus, mano, todo dia, pra ir treinar. Nossa. Só que aí, parça, era foda, né, mas São Bernardo, não tinha dinheiro, três ônibus. E aí foi onde apareceu o Santos. Aí o Santos me deu um apêzinho pra ficar em Santos e um salário. Aí a minha família se mudou pra Santos. Já você com uns 15 anos? Não, mano, eu tinha 8. Caralho, ganhou um apêzinho, um salário? Caralho, mano. Caralho, mano. Olha, com uns 15 anos tá bom, não 8. Caralho, 8, não. E meu pai sempre foi Santista, eu também e tal. Então, assim, sempre foi um sonho. Então, e porra, eu falei, cara, eu tô no Santos. É como aí, fui pegando seleção de base, joguei em todas as seleções de base. Mas tem uma pressão de ser na base do Santos. Tem, tem, tem. Que todo mundo fica lá, ó o novo Robinho. É, então. Ó o novo Neymar. Ó o... Aí, tipo, lembra quando o Neilton apareceu? Aham. Ele tava jogando pra caralho. Esse aí é o novo Neymar, caralho. Eu não sei se é bom, é ruim. E tinha jeitinho, né, tinha jeitinho, cabelinho e tal. Ainda bem que eu não apareci com ninguém. No Santos é assim, pretinho, pedala, é Robinho. É o Robson. Entendeu? É o Robson. Ó o novo Pelé. Esse aí é o novo... Mano... Cara, mas que legal saber isso. O Santos é foda, hein, mano. Pegar um molequinho de oito anos, acreditar nele e já fazer isso. Mas eu acho que o Santos faz muito isso porque... Acho que a torcida entende, tem paciência. E tipo assim, mano, esse moleque é da base, vamos... Tá ligado? Ah, o Santos sempre tem essa história, né, mano? Os meninos da vila ali, de... Antigamente também, né? A gente tá falando de agora, mas o Santos revelou quantos jogadores, mano? Porra, mano. Porra, só o Neymar aí e o Pelé, fio. O Pelé, o Pelé, o Pelé, o tal. Mas tipo, vocês tinham... Com oito anos, você não tinha noção de muita coisa. Não, não. Ah, eu jogava futsal e não tinha nem minha idade no campo. Então eu jogava com os caras mais velhos, você sabe, no campo. Então isso foi meio que me ajudando. Sempre centroavante? Sempre, mano. Sempre, mano. No seu comecinho, você caía mais pra direita, não caía? É, então, assim, eu jogava pela direita. Sempre jogava pela direita. E aí, quem me colocou de centroavante pela primeira vez foi o Osvaldo de Oliveira. Falei assim, mano, joga aqui. Vê o que tu acha. Faz isso, isso e isso. Porque na lateral, acabava que eu me desgastava muito. E não conseguia fazer os gols que eu poderia fazer mais, sabe? Porque tu tá ali centroavante, tu corre menos. Hoje em dia, no centroavante, tu corre muito, né? Mas naquela época ali, você ficava mais ali. Bola chegar mais, né? Ah, bola chegar mais e eu potencializo o que eu tenho de melhor. Quer infiltrar, quer fazer os gols. Quer dar finalização, dar assistência. Então eu acho que potencializou o meu potencial. Jogar ali na centroavante. Você faz um bagulho, deve ser de propósito óbvio, mas eu quero que você fale disso. A gente tava reparando. Na hora que você, tipo assim, vai, o Bruno Henrique puxou a bola, você tá vindo correndo pra caralho. Você dá uma agredida na linha e dá uns dois passinhos pra trás. Isso é de propósito, né? Essa palavra é agredida na linha. Na agredida na linha, entendeu? Caralho, o que é isso? Você assistindo muito Mauro Bet, PVC e o pessoal todo aí. Agredida na linha, nunca vi você falando isso. Parabéns, tá melhorando. É que eu falasse, corre pra frente e dá dois passos pra trás, vai ficar muito óbvio. A agredida dá uma valorizada. Esses dois passinhos pra trás é macetinha? Pode usar na pelada, pai. Macetinha, macetinha. Não, porque eu acho que você vai também, o que é muito bom do Flamengo, né? Ou eu contei o segredo do nome? Não, 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 não. A gente joga muito tempo junto, né, mano? Isso é muito bom. Então, se conhece bastante, sabe? Então, tipo, isso ajuda bastante, mano. E outro, joga o cara bom também, do lado é muito bom, né? Não, cara. Quando você joga o cara ruim, hein? Quando você joga o ruim, você fica ruim, cara. Joga o rasca aí, tá, Hurtur Ribeiro e Bruno Henrique. Credo. Até potencializa o seu potencial, né? Potencializa o potencial. Caraca. Consigo agredir a linha, é melhor. E dá dois passinhos pra trás, né, antes de fazer o gol? Macete. Você faz isso mesmo, né? Macetinho. Filho da mãe. Filho da mãe.